o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um rostinho animado aqui beleza galera esse aqui eu vou tá obtendo ele agora e vou tá deixando o link da 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 oi do item na descrição do vídeo beleza galera galera então é isso quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adioso e tchau E aí